Paciência Foi o superpoder que eu tive que adquirir E sabedoria também, porque é muita responsabilidade Você ter outro ser sobre sua gestão e educação Mas eu preciso ter muita paciência e muito amor para dar É um momento de auto-reflexão e auto-análise constante De crescimento constante Então esse é um processo contínuo de avaliação e de crescimento De entendimento, de lembrança Você se amplia, na verdade você estende a sua personalidade um pouco mais Para o seu filho, então você acaba sendo mais de um Você já é mais de um quando você casa E você aumenta mais um pouco depois que você tem filho Então você vai se expandindo e se misturando Então é um processo de crescimento, de amadurecimento De autoconhecimento constante Então para mim é tudo muito intenso Então são todos os momentos Eu não consigo separar um só Eu vivo com meu filho com muita intensidade A gente aproveita muito junto Então eu não consigo separar um momento É uma vida toda que a gente está construindo E são vários e vários momentos